E aí galera, me inscreveu e hoje mais um vídeo de vlog galera Eeeeee 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 Galera, esse vlog eu quero falar algumas coisas e responder algumas perguntas que eu pergunto que eu pedi pra vocês me mandarem no Twitter E galera, primeiramente eu queria falar que o mundo de J.A.V.E.R.S.O.S. O que aconteceu com a série, é... do Jurassic Case também É algumas outras séries do canal que vem acabando meio que do nada Eu deixei de finalizar essas séries por aí, não porque eu brinquei com a Mukase, mas isso é um fato também que aconteceu Não, tô brincando Porque a galera começou a parar de gostar feito antes, entendeu galera Mas eu tô tentando criar novas ideias, tentando brotar essas novas ideias pra novas séries no canal com a Mukase também Que muita gente pede, muita gente floda Mas bom, eu recentemente eu uma série minha com a Mukase comigo no canal dela, que é Hardcore É um nome muito criativo né, mas né Que a gente colocou War Spawn em outros modos e se não engano saiu um hoje Não, eu gravei ontem, espero que saia hoje Não, não sei se vai sair hoje Bom, esse eu vou trazer de manhã, pra dar os avisos né Hoje teremos, o que eu tinha programado pra trazer hoje, era GTA, aquele mapa da prisão e Skywars Só que aquele mapa que eu gravei da prisão de The Scapes no Minecraft Vou achar meio complicado de fazer, mas eu vou ver se vou continuar essa série ou não Por isso que ele tá aqui meio que na dúvida se entra ou não Entendeu? A galera também não gostou muito de Rock of Ages e Cities Skylines A galera, né, né, preferiu um Series Sky do que Rock of Ages Rock of Ages também não, né A galera não gostou muito Mas bom, vamos lá, eu vou mandar algumas perguntas que vocês mandaram pra mim no Twitter A Thaynara mandou Por que você quis criar um canal? Eu quis criar um canal porque É porque eu gostava de gravar vídeos Num começo no YouTube, eu já contei essa história milhões de vezes aqui no canal Que eu comecei com o Thaynara e tal, tal E tipo, eu era, sabe o Pek e o Mike? Eu era, eu e o Thaynara Era a gente gravar vídeos E Thaynara sempre me chamava pra gravar, eu sempre tava lá online Aí, eu criei um canal porque eu quis fazer também o meu próprio conteúdo E eu gostava muito de gravar vídeos Aqui, perguntaram se eu vou na BGS esse ano Eu não sei se eu vou pra BGS esse ano Nas 5 eu não vou agora, nas 5 eu não vou Mas eu vou num evento chamado Game Festival em Recife Dá uma jogada lá no Google Game Festival, vocês vão ver lá E se alguém quiser que eu passe de um evento na sua cidade É só mandar um e-mail, tá galera? Que vai tá lá na descrição Você fala o seguinte Você vê os organizadores, que é os organizadores do evento E fala assim, olha, eu queria muito que você convidasse tal youtuber Olha aqui o e-mail dele, chame ele, por favor Você manda só isso Aí o meu e-mail é jvnq1.com Caso eu esqueça de colocar na descrição Como eu sou um mito no Skyward sem você Não, não, não Se eu sou um mito, a galera tá tendo problema, né galera? Tô tendo problema, né? Perguntaram aqui, LOL ou academia? Beijo Foi o Degoy Degodoy 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 Ele perguntou, LOL ou academia? Eu prefiro LOL, né? Não, né? Mas tipo, eu tenho que separar a minha vida, entendeu? Jogo LOL à tarde, academia de manhã Gravo os vídeos de manhã Eu consegui essa semana regular o meu horário Eu faz mais de um ano que eu não consigo dormir Mais de 8 horas por dia E eu sei que isso ia fazer eu morrer mais cedo, né? Porque eu tenho que gravar os vídeos, essas coisas Aí eu consegui regular Eu tô fazendo assim o meu horário Meu horário tá o seguinte Acordo de manhã Gravo os vídeos Ou eu deixo algum vídeo Pelo menos um vídeo Gravo Eu gravo 3 vídeos de manhã E eu tenho que ter gravado um vídeo Um dia anterior Pelo menos um vídeo Gravo 3 vídeos pela manhã Mas Pra que vai ser pela manhã Eu tenho que ter o conteúdo pronto Tudo pronto E esse conteúdo pronto Tudo pronto Vou ter que deixar da noite passada, entendeu? Aí depois Aí depois da 11 horas Eu vou pra academia Aí não Mentira Antes da academia Eu vou correr Num lugar aqui perto de casa Eu não vou dizer o nome Porque Identifica E diz Caraca, eu já tenho que morar ali Aqui perto de casa É um lugar pra correr E eu fico correndo lá E corro É tipo Uns 2 km correndo Aí depois de lá Eu vou direto pra academia Mesmo cansado mesmo E na academia Eu faço esteira ainda E eu canso mais ainda E depois Eu chego em casa Eu procuro Eu tomo banho Almoço Almoço vem no vídeo, lógico Sempre almoço Vendo no vídeo E eu vou Jogar um pouco de LOL Meus amiguinhos Aí depois de jogar LOL Fica a tarde inteira No carro com o pé Com o Michael Procurando que eu vou gravar Pro outro dia Já separando Aí eu saio até de noite E aí de noite eu tô dormindo O que? 10 a... No máximo Meia noite Não, no máximo 2 horas mesmo No máximo Estourando 2 horas da noite Estourando mesmo Não tenho escapatória Bom Perguntaram o que mais Jouto NQ Você vai morar em São Paulo? Morar em São Paulo Eu penso em morar em São Paulo Só que não pra agora E não em São Paulo Entendeu? Se eu quiser morar em São Paulo Fui no estado de São Paulo E alguma cidade metropolitana Ali a redor Sabe? Aquelas cidades que ficam perto Porque São Paulo mesmo Não dá, né galera? Vamos, né? Porque é muito melhor morar em São Paulo Tem tudo lá e... Qual é meu filme favorito? Meu filme favorito O que eu lembro agora É... Eu tenho vários filmes favoritos Eu não tenho aquele filme que Do caramba, entendeu? Mas eu gosto muito de Scott Pilgrim Scott Pilgrim contra o Mundo É um filme muito bom Scott Pilgrim vs. O Orden Bom Ahn... Eu vou perguntar aqui mais Você já leu os livros de P.S. Jackson? Tu disse que já leu os livros de P.S. Jackson É filho de qual Deus? Eu não entendi também Isso ficou meio confuso pra mim, galera Agora meu salvebrou Por que eu não gosto de mais HG? Galera, eu não trago mais HG no canal Porque HG é uma coisa que já... No YouTube, entendeu? Já meio que explodiu no YouTube Já teve sué Porque os caras não é que querem me incriminar Eu fui conversar uma vez com os caras dons da... Dos HG lá No Vossanomo Mas os caras não foram muito bem comigo, sabe? Não me trataram, né? Tipo, foram muito... Aí eu, pô Não vou ajudar um servidor que tem esses caras como dons, né? Eu pensei Bom, vamos lá Qual é a sua altura? O Zé que me perguntou Eu tenho 1,72m Eu não cresci ainda Eu tenho 1,72m há quase um tempinho já Mas eu vou crescer mais Porque eu tenho 17 anos E eu vou crescer muito mais ainda Perguntaram pra mim, galera Se eu prefiro LOL ou Dota Eu prefiro Dota É mais complexo Mas eu tenho o que? 325 horas de Dota na Steam É mais ou menos 320 horas de Dota na Steam Eu joguei muito Dota Mas eu prefiro LOL Eu me divirto mais com LOL LOL é menos tempo Dá pra você respirar mais É um jogo... Eu acho mais divertido, né? Eu prefiro League of Legends Mas, galera O vídeo é bem-vindo pra vocês que vocês já gostaram Esse vlog é mais só pra atualizar o canal A gente põe algumas perguntas Que o pessoal tem muita dúvida Sobre a minha vida, né? E lembrando Hoje eu vou tentar trazer Não é de certeza GTA O Skyward com Skyward feliz E o Prince Aqui é o Descapes Lá Eu tô vendo se eu vou... Aquele Minecraft no Descapes Eu tô vendo se eu vou continuar ou não Eu vou ver como é que se joga melhor Porque se eu não consigo jogar direito Eu não vou trazer mais pro canal, entendeu? E! Uma coisa Eu queria falar uma coisa A galera tá percebendo que nos vídeos Tá meio que ficando sem fundo, né? Sem fundo minha webcam É porque eu tô usando meio que um chroma key Eu tô usando isso aqui, ó Vou pegar aqui pra vocês Eu tô usando isso aqui, ó Esse pano daqui Eu pego minha cama E levanto Eita, caraca Olha o que fica atrás da cadeira dos vlogas Fica um casaco, um travesseiro e um lençol Eu desconto atrás da cadeira Bom, isso aqui Eu levanto a minha cama E coloco esse pano aqui E na edição do Soniverso Eu ativo o efeito chroma key Algum coisa E eu tiro toda a cor azul Atrás de mim Porque tem que ser Esse pano tinha que ser azul ou verde Porque nosso corpo só não tem de cor azul ou verde Tem cor preta, vermelha, amarela Tem tudo Só não tem azul ou verde Mas uma coisa que eu não tô entendendo que tá acontecendo É porque meu olho some Algumas vezes meu olho começa a sumir Assim, eu não entendo Por que meu olho tá sumindo? Eu não entendo Aí a galera pergunta Comentando no vídeo Caraca, um olho já tá vendo que sumiu É por causa que eu não sei Eu tira a cor azul Se meu olho for azul Acabei de descobrir que ele é azul Então vamos começando aí Já também tem que ter o olho azul E acabou Ok, galera? Mas é isso, galera Valeu, beijos e até Mais fria Tchau, tchau